Oito anos após iniciar sua campanha de expansão pelo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Organização Criminosa Paulista, primeiro comando da capital, o PCC, liderada por Marcos William Herbas Camacho, o Marcola, preso desde 1999 e condenado a 330 anos de prisão, já possui considerável influência na região. Os integrantes da facção especializada em tráfico de drogas, assaltos, furtos, latrocínios, assassinatos e sequestros ocupam 20% do sistema carcerário da região. Eles possuem pavilhões exclusivos, com visitas de livre circulação e têm regalias como tráfico de drogas e a garantia de celulares dentro das celas. O advogado criminalista Maxwell Agranito explica a tamanha facilidade de expansão do crime organizado por todo o país e a forte influência das quadrilhas. Toda essa situação, ela é ligada, atrelada a uma política criminal completamente equivocada, exercida no Brasil. O que a gente percebe? A gente percebe no dia a dia que prendemos muito e prendemos mal. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, um caso que a pessoa poderia estar fazendo ali uso de uma medida alternativa, impõe-se a ela um cárcere indevido. Uma pessoa que não ostenta periculosidade, que não ostenta uma vida pregressa no crime e, a partir daquele momento, ela começa a ter contato com pessoas perigosas, com pessoas que são alocadas no meio criminoso e isso, obviamente, faz com que ela se una a determinado tipo de pessoa e, consequentemente, a facções criminosas. A gente percebe que, a bem-verdade das pessoas que estão se ligando a facções criminosas, como é o PCC, muitas delas não tinham uma ligação íntima com o crime. São pessoas ali que foram presas pela primeira vez e tudo e, a partir do momento que tem esse primeiro contato com pessoas perigosas, talvez até como forma de defesa dentro do presídio, elas se unem a essas facções e isso acaba que gera um crescimento espantoso assombroso para a gente que vê essa situação de fora. Na verdade, eu não vejo que seja uma falha do judiciário, mas seja uma situação atrelada à política criminal, à forma de enfrentamento que a gente tem relativa ao crime organizado. Como eu te disse, prende-se mal, prende-se muito e prende-se mal. Maxwell Castro, a Granito, também informa as principais armas para deter e enfraquecer o tráfico de drogas e o crime organizado no Brasil e enfatiza as políticas errôneas de combate que são corriqueiras e que, na visão dele, precisam ser revisadas. E eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo seria uma fiscalização melhor e uma estruturação melhor nas fronteiras. Porque, na verdade, esse termo enxugar gelo é um termo, inclusive, utilizado pelos policiais que atuam na fronteira. Que eles dizem que aqui dentro do Brasil a gente enxuga gelo. Por quê? Porque a bem-verdade é que se não conter a entrada da droga, a entrada de armas ali na fronteira, a gente depois, infelizmente, não vai conseguir realizar essa fiscalização de uma forma adequada, de uma forma segura e de uma forma que realmente faça diferença aqui dentro do Brasil. Então, eu acredito que a primeira situação que deveria ser lá na cabeça, é essa, uma fiscalização maior na região fronteiriça, que é onde, na verdade, entra todo o entorpecente, entra todas as armas dentro do nosso país. E um segundo passo, que eu vejo como muito importante também, é a questão do celular nas unidades prisionais. Mas, obviamente, essa situação relativa à entrada de celulares, de aparelhos celulares, dentro do presídio, ela fomenta de forma exorbitante o crime organizado. Por quê? De dentro da unidade prisional, o crime continua se valendo daquela pessoa que está lá cautelada. Então, eu acredito que se utilizar de uma estruturação melhor para a fiscalização da entrada de aparelhos dentro da unidade prisional, seria uma dessas soluções. E também, uma punição mais severa para aquele agente estatal, que ajuda, de alguma forma, a entrar aquele aparelho celular dentro do presídio. Seria também uma saída, um subterfúgio, para a gente poder estar, de alguma forma, contendo mais essas ações criminosas, contendo mais essa questão de crime organizado e de organizações criminosas. Então, vamos lá.